Hoje eu quero teu amor, uma noite é pouca Vem menina, conversa amor e me beija pouca Hoje eu quero teu amor, uma noite é pouca Me sigo pra te amar, uma noite é só não dá Uma noite é amanhecer, eu quero é começar Eu vou te dar uma noite de prazer, e se você se cansar Tendo bobas, bichecha e amor de prazer Tô querendo me acabar, tô todinho com você Tô querendo te amar, de amor, de prazer Tô querendo me acabar, tô todinho com você Tô querendo te amar, vem me acabar com essa boca Me beija pouca, hoje eu quero teu amor, hoje a noite é pouca Vem menina, conversa amor, vem me beija pouca Hoje eu quero teu amor, uma noite é pouca Me sigo pra te amar, uma noite é só não dá Quando o dia amanhecer, vou querer começar Eu vou te dar uma noite de prazer, e se você se cansar Tendo bobas, bichecha de amor, de prazer Tô querendo me acabar, tô todinho com você Tô querendo te amar, de amor, de prazer Tô querendo me acabar, tô todinho com você Tô querendo te amar, de amor, de prazer Tô querendo me acabar, tô todinho com você Tô querendo te amar, de amor, de prazer Tô querendo me acabar, tô todinho com você Tô querendo te amar, de amor, de prazer Tô querendo me acabar, tô todinho com você Tô querendo te amar E parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos em vida Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos em vida Chegou a hora de apagar a veleira Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, Paravaltina, Paravaltina Pelo seu aniversário Poder viver, muita saúde e paz E os anjos digam, amém Parabéns, Paravaltina, Paravaltina Pelo seu aniversário É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, leti, pu Praza latinha, praza latinha Lepo, lepo Tão gostoso quando A, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando A, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando A, 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 a Tô arrumando.